Era tarde de sábado quando a família foi rendida por dois criminosos no setor Céu Azul. No momento do assalto, estavam na casa um homem, sua esposa e uma filha do casal. Uma das vítimas relatou que tinha chegado do supermercado e saía para tirar as compras do carro quando os criminosos anunciaram o assalto. Quando eles chegaram, acredito que eles ficaram pelo lado de fora esperando alguém abrir a grade do portão. E aí quando abriu a grade do portão para sair para fora, o rapaz pegou e o assaltante anunciou o assalto, já colocando a arma e empurrando para dentro. E uma grande ignorância e já fez tudo o que fez. A família foi obrigada a entrar no banheiro, onde ficaram trancados. A dupla se apossou de joias, celular, caixa de som e logo depois fugiu, levando também uma caminhonete da família. O veículo foi localizado ainda no sábado na divisa dos setores Itaipu e Tocantins. Um aparelho celular foi encontrado dentro da caminhonete, mas ninguém foi preso. As vítimas acreditam que os assaltantes já vinham observando a rotina da família. Sim, com certeza. Porque da forma que eles chegaram, eles estavam muito nervosos. Graças a Deus, eles não fizeram nenhum mal com a gente, porque o medo da gente é na hora do nervosismo, ele efetuar um disparo e por causa de coisas simples as pessoas sofrerem para o resto da vida. Graças a Deus, eles só pegaram os pertences com muita ignorância e brutabilidade. Graças a Deus.